E a UFESA está disponibilizando novas vagas em cursos na modalidade à distância e não só estudantes poderão participar. A Universidade Federal Rural do Semiárido tem quatro cursos EAD em andamento e dois deles estão abrindo novas inscrições na área de licenciatura. São eles, Matemática e Computação. Ao todo, serão abertas novas 250 vagas distribuídas em seis polos. Nós estamos oferecendo para 2021 vagas nos cursos de licenciatura em Matemática e licenciatura em Computação. O processo é todo online de inscrições, tanto para egressos do ensino médio, para professores das redes públicas municipal e estadual de ensino. Temos vagas para cotistas e também para portadores de diploma. As vagas estão distribuídas em polos de apoio presencial. Como nossos cursos são à distância, os alunos fazem todas as aulas à distância e só prestam as avaliações presencialmente, nos polos de apoio. Com a pandemia da Covid-19, o ensino remoto, ou seja, a educação à distância, ganhou ainda mais visibilidade. E aqui na UFESA, isso não foi diferente. As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas apenas no site do NEAD, Núcleo de Educação à Distância da UFESA. Elas já estão abertas e se encerram ainda neste ano. Nosso calendário de inscrições está aberto desde o dia 16 de novembro e ele vai até dia 10 do 12. As inscrições são todas online pelo site do NEAD, nead.ferza.edu.br, sem o www. O formulário de inscrição é preenchido lá, toda a documentação é anexada e essa documentação vai variar pela forma de ingresso. Se o aluno vai entrar pelo Enem, via Sisu, se ele é portador de diploma ou se é professor da educação básica.